Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu gostei nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. Existe uma unção que tem sido praticada por muitos evangélicos? Para uns, o poder de Deus. Para outros, não. Apenas manifestações da carne. Essa unção tem se espalhado por muitas igrejas no Brasil, faz muitas pessoas rirem de uma forma incontrolável e é conhecida como unção do riso. Será isso verdade? O que a Bíblia fala sobre o assunto? É bem verdade que a Bíblia fala sobre a alegria. Fala que Deus riu, que Abraão e Sara riram, mas será que a unção do riso é bíblica? Vejamos alguns versículos. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vinho do vosso terror eu zombarei. Como você viu nesses versículos, a Bíblia fala da alegria, do riso. Enfim, fizemos uma pesquisa no dicionário sobre o significado da palavra riso. Riso significa, no substantivo masculino, ação ou efeito de rir, risada, gargalhada, escárnio, zombaria. Em um sentido figurado, significa júbilo, alegria, regozijo, riso amarelo, riso contrafeito, reagir à decepção com um riso amarelo. O riso é abordado várias vezes na Bíblia. Muitas vezes ele é usado para descrever uma resposta zombadora ou de desprezo, como foi o caso de Abraão e Sara, que riu quando Deus lhes disse que iriam ter um filho na sua velhice. Alguns versículos usam-no como um sinal de escárnio, e outros ainda fazem declarações incisivas sobre a natureza do riso. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Disse o senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. O riso de Sara foi de incredulidade. Nos versículos anteriores, segundo o salmista, Deus riu no sentido de zombar dos seus inimigos. O riso tem feito parte do cotidiano dos seres humanos. Tem gente que ri de alegria. Outros riem mesmo estando tristes. Outros riem quando estão com raiva. Outros têm algum problema mental e também riem. E até bêbados e drogados riem por causa do efeito do álcool e droga. A Bíblia diz, até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Esse versículo mostra que uma pessoa triste pode rir para cobrir a sua tristeza. E uma pessoa pode chorar mesmo sendo interiormente feliz. Assim, não só a emoção não consegue nos dar a verdade, mas também vemos que o riso nem sempre é indicativo de alegria, mas pode significar raiva, tristeza ou escárnio. Da mesma forma, a falta do riso não significa automaticamente tristeza. Rir é uma experiência subjetiva. O termo riso santo foi feito para descrever um fenômeno durante o qual uma pessoa rir descontroladamente, presumivelmente como resultado de estar cheia com a alegria do Espírito Santo. É caracterizado por gargalhadas incontroláveis, por vezes acompanhadas de desmaio ou caindo no chão. Agora, confrontando o evento da unção do riso, vamos ler este versículo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui vemos que um dos frutos do Espírito é a alegria. Essa alegria não está ligada necessariamente ao riso. A alegria que Deus nos dá é uma alegria alegria pessoal, interior, controlável e contagiante. Como diz a Bíblia, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quando temos a alegria de Deus em nossas vidas, não precisamos ficar rindo descontroladamente, porque esta alegria é vista em nosso semblante e atitudes. Faz com que as pessoas queiram ficar perto de nós por transmitirmos uma energia agradável. Mas também vemos que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Se o domínio próprio ou autocontrole é um fruto do Espírito Santo, como pode o riso incontrolável também ser fruto do Espírito? Os líderes do reavivamento afirmam que ser cheios com o Espírito significa que somos sacudidos por seus caprichos. Mas a ideia de que Deus faria as pessoas agirem bêbadas, rirem descontroladamente ou fazerem ruídos de animais como resultado da unção do Espírito é diretamente oposta à forma como o Espírito age. O Espírito descrito em Gálatas, capítulo 5, é aquele que promove o autocontrole dentro de nós, não o contrário. Finalmente, não havia ninguém na Bíblia mais cheio do Espírito Santo que o próprio Jesus Cristo. E nenhuma vez a Bíblia grava-o rindo. E para finalizar o nosso argumento contra o riso do Espírito Santo, lemos o seguinte versículo. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, três. E isto sucessivamente, e haja que interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Naqueles dias, muitas pessoas nas igrejas estavam falando em línguas e reconhecíveis aos outros. E, portanto, Paulo diz que elas eram inúteis na igreja, porque o pregador não podia edificar ninguém com seu discurso. O mesmo princípio pode ser aplicado ao riso santo, assim como para Paulo. O falar em línguas, sem ter um intérprete, era inútil? No meu ponto de vista, o riso santo é a mesma coisa. Serve apenas para escandalizar, constranger, e até mesmo impedir pessoas de se aproximarem de Deus, por causa dessas carnalidades incontroláveis. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. E se você gosta de deixar a sua opinião, deixe nos comentários. Se gostou, clique em gostei. E não esqueça de compartilhar este vídeo nas redes sociais. Deus abençoe.